A posição de presidente do PDT, quero convidar todos os jequienses, a todas as cidades-circo-vizinhas, a todos os diretórios do PDT de Jequié e da região, que venham amanhã à Câmara de Vereadores, a partir das oito horas, para participar da oitava reunião regional do PDT. E lá serão esclarecidos os assuntos sobre filiações, sobre os partidos, aqueles partidos que precisam ficar em dias com a lei eleitoral. Nós teremos um advogado, o doutor Sávio, que irá esclarecer todos os assuntos, todas as dúvidas de todos os filiados, e de todas as pessoas que estiverem presentes, sobre a nova eleição no ano de 2020. Então, minha gente, compareçam, venham fazer filiação, venham se filiar ao PDT, venham participar, tirar suas dúvidas, que estaremos lá para atendê-los, recebê-los e orientá-los. Obrigado.